Ah, Mariana, temos que encontrar a sua mãe. Eu sei, a gente tentou, não é, Mariana? Mas é que ainda não voltaram para o hotel. Vocês podem entrar. Obrigada. Que bom. Obrigada. Vamos. Mariana. Martinho, o que faz aqui? Bom, eu vim aqui visitar o Romão e queria falar um minuto com você. Ah, claro que sim. Daqui a pouquinho eu encontro vocês. Já, meu amor, mas não demore. O que foi? Já soube que você e o Joaquim fizeram as pazes e fiquei muito feliz. É, eu também. Mas, sabe, eu gostaria que a Silvana e você também fizessem. Eu sei que a minha irmã está sofrendo muito. E além do mais, acontecerão muitas coisas. Nem me fale. Eu me sinto tão mal. Não sabe como eu estou arrependido. Posso te confessar um negócio? Claro. Eu terminei com ela porque... o Romara me assou quer fazer alguma coisa. E foi o que o Omar fez. A Silvana me contou que se não fosse o Dourado, o Romãozinho teria morrido. Agora eu entendo muitas coisas, Mariana. Obrigada por me contar. Tem que contar a minha irmã, Martinho. Me escute. Ela sabe que tipo de gente eu amar e vai acreditar. Mas ela não quer nem saber de mim. Fale com ela, Martinho. A Silvana precisa de toda a sua compreensão. É muito difícil o que estamos passando. Mas me diz o que está acontecendo, Mariana. Parece que é muito grave. É sim, Martinho. Nos despejaram de nossa casa e... E não estamos localizando os nossos pais. Nós duas. O que foi, Mariana? Me diz. Juro que eu vou entender tudo. É que nós estamos vivendo em um bairro pobre. E a Silvana se sente muito mal. Acho que se tivesse seu apoio, ela se sentiria muito melhor. Tente falar com ela, por favor, Martinho. Claro que sim. Vou tentar. Obrigada. Ah, Romão. Que bom que sua cirurgia correu bem, querido. Romãozinho, eu gostei muito da sua canção. Bom, foi ideia do Joaquim. E ele estava louco para cantar essa. Nós já conversamos. E eu percebi que tenho que confiar nele. E tentar entender que teve razões muito fortes para sair do grupo. Ah, o Joaquim é muito gente boa, né? É. Quando estiver totalmente recuperado, vou convidá-lo para passear de moto, tá? Legal. E você me ensina a pilotar bem, tá? Eu queria ser um campeão que nem você. Você já é um vencedor. Foi muito valente e provou a todos que não há limite para uma pessoa conseguir o que realmente quer. Agora, você vai abrir os olhos pouco a pouco. A luz vai incomodar. E durante alguns dias, vai ter que usar óculos escuros. Tá. Oi, Romão. Oi, Romão. Eu. Eu estou vendo, doutor. Eu estou vendo, doutor. Fique calmo. Fique calmo. Não deve se esforçar. Eu não sou o Ofélio, eu sou o Vicente. Ah, claro. A sua voz. Eu. Eu sou o Ofélio, meu amigo. Obrigado, meu Jesus. A Virgem Maria, não se esforçou. Sim. Sim. Muito obrigado, doutor. E... E... Obrigado. E... Obrigado a todos. Obrigado. Romãozinho, você precisa se recuperar, porque a torreia de verão ainda nem tem de novo. Amém.